Então, na verdade, a LGPD é o que a gente chama da Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma série de processos e, eu diria, até dados que as empresas têm que ter ao lidar com as informações pessoais de todo cidadão brasileiro e de todo, inclusive de todo estrangeiro que também vive aqui no Brasil, tem residência no Brasil e isso abrange não só as informações que estão na empresa com sede no Brasil, mas também que extrapolam. Então, se eventualmente essas empresas têm filiais fora do país, elas também têm que ter uma preocupação em garantir que a informação do cidadão brasileiro seja bem cuidada, tenha uma governança em cima, esteja segura e que nada em relação ao que um cidadão não queira ou não autorize aquela empresa a divulgar, seja divulgado. Então, é uma lei bem abrangente, ela tomou em consideração a GDPR na Europa, uma lei que já existia na Europa e trouxe muitos do que já estava sendo trabalhado lá para o Brasil e para a legislação brasileira. Além de, como você disse, da própria multa e das próprias sanções previstas em lei, existem algumas outras consequências, né? E não se respeitar e não se ter cuidado com os dados e com a privacidade do cidadão. O primeiro deles é imediato, é a própria perda do cliente, né? Que vai se sentir aí, não vai se sentir bem tendo tido algum problema de violação dos dados, de exposição dos seus dados, de segurança muitas vezes também. Então, a primeira consequência direta é uma perda do cliente. Muitas vezes, essas falhas de segurança e esses vazamentos de dados fazem com que a empresa, até que ela consiga diagnosticar e tomar uma ação, ela tenha que tirar determinada aplicação do ar e com isso ela pode perder vendas, por exemplo, durante aquele momento ou perder um período de produção, enfim. Ela pode ter uma interrupção na sua produtividade no período em que ela está sofrendo a crise, então isso obviamente também gera prejuízos financeiros. E, finalmente, além de perder o cliente, além de ter sistemas afetados, ela pode sofrer um problema grande de imagem, né? E é um problema, às vezes, que é mais difícil, mais custoso, inclusive, de se recuperar, porque ela fica, de alguma forma, com uma imagem danificada, por não ter sabido cuidar da segurança dos seus usuários e dos seus clientes. O que pode ajudar, desde olhando os processos desse cliente, ajudando esse cliente a mapear em que pontos ele tem que melhorar, em que pontos o processo tem que ser modificado, então olhando o processo da empresa como um todo. E ela também tem diversas ferramentas que ajudam, desde a coleta do dado, o armazenamento desse dado, a governança deste dado, ou seja, quem acessa, quem não acessa, a privacidade, quem vai olhar o dado criptografado, quem vai olhar o dado inteiro, e a segurança como um todo dele. Então ela tem ferramentas de tratamento de todo o ciclo do dado e também de segurança dos dados e dos sistemas da empresa como um todo. Ela pode ajudar tanto como produto, como em serviços, que abrangem aí os mais diversos pontos levantados e processos levantados pela LGPD. Ela pode ajudar e muito aí as empresas dentro do seu dia a dia, junto com o trabalho que elas fazem com seus ecossistemas e também olhando essa empresa no país, atuando com a sua atuação dentro do país e atuação fora do país também. E aí E aí E aí E aí E aí